Meu nome é Fernanda, eu falo aqui do Espírito Santo, eu sou terapeuta ocupacional. Nesse trabalho, eu estava sentindo uma necessidade de agregar mais conhecimento. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de constelação individual com bonecos. Esse curso fez uma diferença muito grande na minha vida, porque ele trouxe um embasamento teórico que me fez ter uma reflexão profunda da minha própria vida e da minha postura, do meu comportamento. Esses conceitos de sistema, referenciais de vida, o que é ser saudável, o que é saudável, as funções, todos esses conceitos, eu adquiri o conhecimento neste curso. Enfim, o que eu tenho para falar é que o curso foi maravilhoso. Quem estiver interessado, faça. Gente, muita gratidão.